O que é o Bolsa em Ação? O objetivo é que vamos analisando as empresas do Percibinte e vamos atualizando as nossas análises à medida que as empresas vão apresentando novos resultados. Sempre que elas apresentarem novos resultados nós fazemos nova análise e sempre assim vamos vendo quais são os targets possíveis, o que é que está acontecendo em empresa em termos fundamentais, análise técnica, price action. Esse será então o objetivo deste programa. Dizendo assim, espero que gostem. Também quero ver o vosso feedback. Podem depois deixar nos comentários, ponham like, partilhem. Vamos ver então como é que isto vai sair. Muito bem, então hoje a empresa que eu vos trago e dá lá aqui a turbulência na questão dos bancos, trago-vos então o Milénio BCP, o nosso banco aqui do Percibinte. E já vamos olhar então para ele. Agora notem, notem aqui, aliás vou aqui alterar a câmera para não incomodar. Temos então aqui, tenho aqui uma espécie também de um resumo já feito para vos mostrar e temos aqui então os resultados do Milénio BCP. Primeira coisa então que devemos ver é que então estamos a falar de um banco, estamos a falar de uma empresa então com 2.99 mil milhões de euros em capitalização bolsista. Isto está a data de dia 30, atenção que eu não consegui atualizar hoje isto, mas foi na sexta-feira, portanto está claramente atualizado. O que é que nós também temos que olhar? Temos que olhar então para a performance do Percibinte neste último ano e estamos a falar de 0.29% em relação ao BCP. O BCP subiu então 19,51%. Isto é uma métrica muito interessante. Depois, se olharmos então nos últimos 6 meses, o Percibinte subiu 13,62% enquanto que o BCP subiu 66,45%. O que é que isto já nos está aqui a dizer? Isto já nos está a dizer que claramente o BCP está a puxar o índice, ou seja, é uma empresa das que está a arrastar o índice para cima. Isto é um bom dado. Depois, se olharmos aqui também então para as financials da empresa, e já veremos primeiro então aqui uma primeira linha, podemos ver então que as receitas estão muito fortes, ou seja, em termos de crescimento. Notem aqui então que nos últimos dois trimestres, os níveis de crescimento comparado com o mesmo período do ano passado, estamos a falar então de 52% no último e neste, então, o que tivemos agora, estamos a falar então de 33,62%, ou seja, são métricas muito fortes aqui na questão das receitas. Depois, também aqui as receitas com juros também muito altas, e isto é derivado da subida das taxas de juros. Depois, se olharmos então aqui para o EBITDA, excluindo a New Show Items, vemos aqui uma queda bastante grande nos últimos dois trimestres. Isto aqui é fruto de algumas métricas que já vamos ver em detalhe, isto sim não é um bom número, mas em relação ao Net Income, conseguimos ver que o Net Income, então, os lucros do banco, de facto, subiram bastante, e face ao mesmo período do ano passado, 40%, e face ao trimestre anterior, 386%, ou seja, muito, muito forte. Depois, no que toca ao equity, o equity não está a subir, está aqui bastante lateral, o capital próprio, significa que os ativos não estão a conseguir subir em relação aos passivos, estamos aqui muito lateral, ou até quedas baixas. Depois, na Net Debt, vimos aqui a dívida a alterar-se, ou seja, o banco conseguiu reduzir muito essa dívida, isto é um bom dado, ou seja, em termos de subabilidade, numa altura em que os bancos estão a tremer, não é? É interessante que isto aconteça, e depois também temos de ver aqui uma métrica em que o banco coloca aqui bastante capital, ou seja, aumenta muito aqui o Alonso Loan Losses, ou seja, permite, então, aqui pôr muito capital de lado, para quê? Para o caso, então, de haver empréstimos, com ou mal, ter este dinheiro preparado. Isto aqui é interessante. Depois, se olharmos, então, aqui, o que é que podemos ver? Então, fiz aqui um pequeno resumo, lá está, se olharmos para as receitas totais e prevenentes dos juros, estão com taxas de crescimento impressionantes, em relação ao mesmo período do ano passado, em relação ao período anterior, os níveis de crescimento também são interessantes, os lucros do banco também dispararam brutalmente, já vimos isso, mas temos de ter noção que o disparo foi permanente de uma métrica legal que teve muito impacto nos resultados. Olha, notem aqui, se olhamos, então, aqui para os fundamentais, então, do banco. Vamos ver aqui, só um momento. Aqui, vou só deixar aqui isto carregar, está aqui a demorar um pouco. Ok, muito bem. Eu já vos vou mostrar aqui estas métricas. Como podem ver, então, aqui, olhem aqui as receitas com os empréstimos, sempre a subirem. Vemos, então, também aqui as receitas do banco, estão aqui a subirem. E, também, aqui, o Epita, escolhendo a Nijola Items, a saída negativa. Isto tem a métrica aqui, é má, porque lá está o banco, teve perdas agressivas com o banco polaco. Ou seja, houve aqui algumas questões que o banco polaco, como sabem, o Millennium tem lá balcões e correram mal. E eles tiveram, então, imensas perdas derivadas disso. Então, temos que ver aqui, lá está, ou seja, há aqui uma coisa. Ora, notem aqui o Total Other Non-Interest Expense. Tive aqui uma perda brutal de 865 milhões. Esta métrica aqui, impactar aqui no Epita. E, depois, também tivemos aqui o Asset Write Down. Ou seja, aqui, também, lá está a retirada, então, de ativos, provavelmente derivada, então, aqui, de perdas legais no processo. Portanto, ou seja, temos aqui algumas perdas que estão a impactar nos resultados. No entanto, os resultados do banco continuaram, mesmo assim, continuam a ser muito bons. E apresentar aqui um jornalismo de 110 milhões de lucro. Portanto, só dar aqui essas duas notas, porque é importante também analisarmos as contas e vermos de onde é que as coisas vêm. E, como vêem, tivemos aqui algumas. E, depois, lá está, reparem aqui no Legal Settlement. Olha, a questão legal que eu vos falava. Um incremento de 693 milhões, não é? Portanto, já estão a ver que há aqui métricas, dizendo assim, estranhas, não é? Que aparecem aqui nas demonstrações de resultados. E estas métricas têm que ser avaliadas. Portanto, há aqui algumas notas. Lá está, ficam estas três notas. O Legal Settlement, o Asset Write Down e, também, aqui, o Total Other Non-Interest Expenses, que dispararam aqui brutalmente negativamente. Lá está, pelo pagamento dos juros. Portanto, ficam, então, com estas métricas. Depois, se olharmos, então, aqui, na parte dos dividendos, também não se espera, então, haver aqui dividendos, neste momento. E vamos olhar, então, aqui para a questão do balanço. E, no balanço, então, vemos que os ativos do banco caíram, mas os passivos também caíram. O que dá, então, aqui um equity um bocadinho superior. Há aqui uma subida muito pequenina, mas há aqui uma subida no equity. E, se repararem aqui, o mais interessante é que a dívida do banco caiu para o metal. Menos do metal. Olhem aqui, 15.171 para 6.520. E, então, o que leva, então, a que a net debt fique negativa. Isto é um bom dado. Ou seja, em termos de subabilidade para o banco, depois das questões todas que aconteceram com os bancos, parece-me haver aqui algumas métricas em termos de subabilidade que o milénio está forte. Depois, então, continuando aqui a nossa análise. Lá está, exato, é isso. Existem alguns riscos de subabilidade para o branco, fruto dos problemas bancários. Ou seja, vocês já sabem que, ou seja, o risco sistémico dos bancos, ou seja, se houver bancos, não é, rebentar, dizendo assim, é normal que esse risco se alaste para o resto dos bancos, mas, em termos específicos aqui do BCP, neste momento ainda não há aqui nada de grave, pelo menos é o que mostra este balanço. E esta demonstração de resultados não me parece, então, que haja ainda nada de grave nessa pretenda. Mas já sabem, não é, que depois existe o efeito de contágio e pode arrastar o banco por aí abaixo. E, portanto, é isso. Eles também prepararam, lá está, aqui as provisões para os empréstimos, o que é interessante. E não se espera, então, que haja aqui pagamento de dividendos. Se olharmos, então, aqui na análise técnica do banco... Deixa-me só aqui alterar, então, aqui a câmara. Se olharmos aqui a análise técnica do banco, o que é que nós conseguimos ver? Conseguimos ver, então, que o banco estava aqui dentro deste ranch, não é, lateral, que já vinha aqui desde setembro de 2021, sempre para lateralizar entre os 12 cêntimos e os 20 cêntimos. Entretanto, neste ano, com a subida de taxa de juro, o banco conseguiu fazer aqui um breakout. Reparem que rebentou com esta zona, não é? Ou seja, quebrou aqui esta zona. Chegou, então, aqui até a zona dos 23 cêntimos. Entretanto, vieram as notícias más em relação aos bancos. Ele teve uma correção, então, pesada. E estamos a ver aqui em semanal, mas se virmos aqui em diário, houve aqui correções pesadas. E, entretanto, ele segurou... E se olharmos aqui, então, veem que ele segurou aqui na zona dos 61.8, fechando aqui nos 50 de Fibonacci, e voltou, então, a ter aqui já um movimento ascendente. Se apagarmos isto, para não nos confundir, ele, nesta altura, encontra-se aqui na zona dos 20 cêntimos. Se ele conseguir aguentar, então, provavelmente, o mais expectável é que o preço continue a subir. Claro, já sabem, não é? Se ele voltar, então, para trás, as coisas podem ficar complicadas. E poderíamos ver, então, o BCP mesmo a cair aqui até a zona dos 3 centos, 14 cêntimos. Gostar, temos aqui também esta linha tendência ascendente. Portanto, ficam com esta nota. Nesta altura, está aqui numa zona interessante. Portanto, se ele se aguentar, o mais provável é que ele vá até aqui à zona dos 27, 28 cêntimos. Se ele não conseguir se aguentar, então, as quedas serão prováveis. E deverá, então, isto, se for arrastado pelo risco bancário, então, poderá chegar até esta zona. Então, portanto, fiquem atentos. Acho que fica aqui, então, uma boa análise, quer técnica, quer fundamental e quer de preço. O preço também vem, esta reação aqui agressiva, já nos mostra aqui price action positiva. Ou seja, não deixaram, não é? Os grandes investidores não deixaram que o preço caísse por aí abaixo. Portanto, temos aqui um segundo reteste desta zona. É novamente rejeitado. E agora temos a ver, então, um movimento ascendente. Claro que, já sabem, se o problema dos bancos continuar, então, isso poderá levar o BCP para baixo. Portanto, fica aqui a primeira análise. Espero que tenham gostado, então, deste primeiro episódio. Este será o teu objetivo, é conseguirmos analisar todas as empresas, então, do BC20. E vão acompanhando, vão comentando, deixem o vosso feedback, deixem o vosso like, partilhem e digam o que é que acham. E encontramos, então, já no próximo episódio. Espero que saia já na próxima semana. Muito obrigado a todos e desejo ótimos negócios. Muito obrigado.